E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tô fazendo um vídeo assim, bem rapidinho mesmo Pra trocar o filtro de ar, tá? A moto é nova, e apesar de ser 2012 Mas tem só 8 mil quilômetros A moto tá novinha, novinha, novinha Mas não é porque deu pouca quilometragem Olha o estado do filtro de ar que tava, cara Olha aí Filtro original, né? Possivelmente 8 mil quilômetros Tá? Então se você não fizer a manutenção Já era Tá? Olha o estado aí, tá vendo? Então Esse aqui é o filtrozinho novo que eu vou colocar Aí o que acontece? A moto vai gastar mais, né? Não desenvolve direito Porque não consegue respirar Olha a situação aí Essa situação do filtro Beleza? Só uma dicasinha Aqui eu já vou Já detectei aqui Começou a enferrujar esse parafuso Bateria aqui não é original Porque a moto desse De quem eu comprei Ficava muito parada, né? Ele já teve que trocar a bateria Mas, ó Aqui já enzinabrou Então vou ver o que eu vou fazer Mas fica a dica aí Olha a situação Lamentável, né? Valeu Então, pessoal Para finalizar, né? Vocês viram aqui o estado Lamentável E a gente já dá uma limpadinha Por cima, né? Que estava mais ou menos Igual o filtro Não precisa Que não vai aparecer, né? Mas não custa nada Dar um grauzinho aqui, né?